Música Meus caros e amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pessoal, primeiramente gostaria de pedir desculpa a todos vocês Eu diria que teria vídeo todo dia aqui no canal Mas ontem não saiu vídeo, já vou explicar o porquê Ontem começaram os ensaios para o CBLOL E eu passei mais que o dia inteiro lá no estúdio Eu tinha muita coisa pra fazer E não deu tempo de fazer o vídeo, editar o vídeo e publicar o vídeo Como todo mundo já sabe, eu estou sem editor no momento Então fica muito, muito complicado Por isso então, o nome desse vídeo é Estou Contratando Eu preciso de um editor trabalhando comigo aqui no canal Então vamos lá, eu quero conversar primeiro com vocês Pra vocês saberem que editor eu quero E qual estilo de edição eu gostaria aqui para o meu canal e para os meus vídeos, beleza? Primeiramente, o editor precisa pelo menos me conhecer Sabe quem eu sou, com quem eu trabalho e etc Pra tentar depois conhecer um pouco do meu estilo de piadas Que são piadas muito boas Estilo de coisas que eu gosto de fazer Segundamente, para os meus vídeos de bastidores, vídeos de vlogs Eu não gosto de nenhuma edição tão forte, tão pesada Mas para os meus vídeos de gameplay, o verso 5, o meio dos bronzes, etc Pode ter uma ediçãozinha zoeira E algo muito mais divertido para a galera que gosta de assistir Mas vamos lá, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero que vocês me ajudem a encontrar esse editor Estou abrindo um e-mail O e-mail será Editor do Tixinha, arroba gmail Tá aqui É só você clicar É só você me mandar um e-mail com o seu trabalho Manda um e-mail somente para Editor do Tixinha, arroba gmail.com Com o seu trabalho Diretamente com o seu trabalho Eu vou analisar E os melhores trabalhos Chega E os melhores trabalhos eu vou analisar e vou responder Os que eu não responder, quer dizer que não passaram aí no teste E os que eu responder, eu vou dar continuidade para tentar o mais rápido possível Fechar aí um editor para o meu canal Vai ter salário, vai ter pagamento Vai ser tudo bem profissional Para o cara que trabalhar comigo também se sentir seguro E poder exercer a sua profissão Beleza? Então não se esqueçam Manda um e-mail para o editor do Tixinha Eu preciso urgentemente desse editor Para continuar colocando os vídeos Para continuar colocando os conteúdos para vocês aqui no canal Beleza? A gente se vê então em breve, amanhã Com mais um vídeo novo Muito obrigado a todo mundo que vai participar E boa sorte Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!